Os designers da Finta estavam de bom humor quando fizeram essa camisa para o Goiás em 1994 e também inspirados. Vejam, ela veste bem, é uma camisa justa no corpo, no modelo do que se faz hoje no século XXI nas grandes marcas mundiais. Não estou falando de roupa, mas estou falando realmente agora aqui de moda, onde o corte realmente valoriza o corpo da pessoa, disfarça o que a pessoa tem de ruim, realça o que tem de bom. E tem essa padronagem, um tecido brilhante, todo de poliéster, e tem essa padronagem interna aqui, que lembra aquele raminho de café que tinha nas camisas da seleção brasileira, aí dos anos 80. É um padrão aqui, é um quadrado com uma reta meio inclinada, que percorre toda a camisa. E uma camisa sem frescura, um corte na manga que só vai até o ombro, interrompido por um outro corte em formato triangular. Pronto, sem frescura, sem nada. O panda aqui é o daqui, que é o de trás que eu vou mostrar. Aqui também, essa camisa é uma camisa de cuidado, uma camisa de detalhes, porque a gola também tem a mesma padronagem interna, da mesma figura geométrica da camisa. O patrocínio Coca-Cola poderia ser vermelho? Poderia, mas é branco para não atrapalhar o design. Goiás branco, finta branca, tudo pintado, tudo perfeito. Atrás é uma camisa de jogo, atrás novamente Coca-Cola e o número. A gente nota a diferença da camisa quando ela é feita para loja e depois quando ela é feita para jogo, porque vocês não podem pegar, logicamente. Mas esse Coca-Cola, essa pintura da Coca-Cola é muito diferente dessa pintura aqui do número 9. Essa pintura do número 9, ela é grossa, ela pesa. Aqui não, aqui é uma coisa normal. E, logicamente, como uma camisa classuda, bonita, de uma marca que já não fabrica mais para o Goiás, acho que depois dessa época, acho que nunca mais a finta voltou, uma camisa de colecionador bastante disputada pelas internets da vida. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado.